Olha aí pessoal, Rua Setúbal à noite, top, olha a claridade que está a Rua Setúbal à noite, com esses novos postes que a galera da Energia está instalando na cidade todinha. Ah, Recife é escuro, é, ela está deixando de ser, olha os postes, é assim, eles não são muito altos e são virados para a calçada, né? Top, eu estou indo com a filha, ali, aqui pertinho, e aí eu tenho essa novidade aqui, de ver a Rua Setúbal, que geralmente eu tenho passado de manhã por aqui, e à noite, né, eu quase não faço, mas me deparei com, olha, os postes todinho, a Rua Setúbal e Recife está assim agora, então todo canto eles estão instalando os postezinhos, e aí eu já tinha comentado, né, eu não sei se, se eles são, energia mesmo, a LED, ou se é solar, né, mas tem uma fiaçãozinha, tem um postezinho, e aí do lado tem um buraquinho, né, é, é, é aí não, eu acho que é o outro, a gente está indo ali pessoal, Ah, é, é, por aqui mesmo, tá, olha, deixando a Rua Setúbal, e a gente vai ali, vamos lá, é mesmo, eu pensei que era a outra, é porque ele está, com a ponte ali, que vai ser feita, e aí está fechado, e aí, dali eu olhando, né, Então é isso, estão instalando esses postezinhos em toda a cidade, aí eu tinha visto na Domingos Ferreira, sabia que aqui ainda tinha não, agora deixa eu ver aqui pessoal, pra ver como é que a gente vai atravessar, E aí pessoal, ali está interditado, na passarelazinha, porque vai ser agora um pontilhão, né, ponte, é um pontilhão, que vai passar cá, e aí a gente tem que ir pra próxima, que está ali, eu já vi os carros passando, pra retornar, voltar, pra o nosso ponto, é, dá uma voltona, que a gente vai dar aqui, e ó, mais rapidinho, a gente chega lá, então, vamos, vamos apressar aqui, os passos, né, e aí, é bem rapidinho, é por isso a importância, de pontilhões e pontizinhas, pra gente atravessar, pra não andar tanto, pra poder voltar, né, é o que a gente vai fazer, vai andar bem muito, pra poder, é, voltar, Olha o cheiro, ui, eu ia batendo aqui, ó, acredita, eu ia batendo, né, olha, pra não tropeçar, olha o cheirinho, né, eu ia batendo, agora a pergunta é, né, isso aqui é uma calçada, ó, isso é uma calçada, eu sou uma pedestre, que paga o meu imposto, né, e aí, por onde é que eu passo? Alguém me responde? Hum? Quem aqui tá errada? Eu, ou, ó, o espetinho, né, é calçada, não? Quase, pessoal, aqui, ó, vamos atravessando, ó, aqui, ó, isso aqui é, meu pai, à noite, já pensou, ia dar certinho, ia cair na cabeça da galera, todinha, vamos lá, vamos seguindo, vamos seguindo, e ali, é, a gente vai pegar ponto pra retornar, olha, olá, a gente vai pegar, a gente vai pegar, a gente vai pegar,